Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, ativa também o sininho das notificações, porque assim a posição fica por dentro de tudo que está rolando com o seu time e também com o mercado da bola em geral, chega de enrolação então, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético, o Atlético está se reforçando bastante nesse ano, montou uma equipe muito competitiva lá no começo do ano, trouxe vários jogadores para deixar uma equipe forte, uma equipe boa para a disputa dos campeonatos ao longo deste ano, saiu muito precocemente da Libertadores e isso não deveria ter acontecido na minha opinião, até porque o Galo era um dos favoritos ali no grupo, mas o futebol tem dessas, o futebol prega algumas pegadinhas na gente aí e isso de vez em quando acontece, só que o Galo não deixa de ter um time forte, um time competitivo, está mostrando isso no início desse campeonato brasileiro, cara, o Galo começou muito bem o campeonato brasileiro, são quatro vitórias se eu não me engano aí e apenas uma derrota, então começou o campeonato brasileiro muito bem, então, o Galo está buscando mais uma reformulação aí na sua equipe e está buscando trazer alguns reforços aí também nesse meio de ano. O que está deixando uma pulga atrás da orelha do torcedor atleticano é a tal da lateral esquerda, cara, é a tal da lateral esquerda que hoje só conta ali com o Fábio Santos como um soberano na posição, digamos assim, o Fábio Santos é titular absoluto e dali ele não sai, dali ninguém tira ele. Por enquanto, né, porque tem rumores aí que pode estar chegando algum lateral esquerdo no Atlético aí nos próximos dias. Eu falei ontem sobre um possível reforço que poderia estar chegando no Galo, que tratava-se do Lucas Hernandes lá do Penharol, e hoje, dia 21 de maio, uma terça-feira marotaça, já estão falando aí sobre um possível novo reforço para a equipe do Atlético, um possível novo lateral esquerdo que pode estar chegando na cidade do Galo nos próximos dias, mano. Ele joga aqui no Brasil, ele é peruano e joga lá no Flamengo. Acho que você já até sabe quem que é, né? Trata-se do Miguel Trauco, mano. Surgiu muito forte essa especulação de que o Miguel Trauco poderia estar se transferindo para o Atlético nos próximos dias, né? E isso ganhou muita repercussão na mídia, ganhou muita força lá na cidade do Galo, aos arredores da cidade do Galo. E o Miguel Trauco pode sim estar se transferindo para o Atlético, mano. Até porque o Miguel Trauco é um jogador que quer uma sequência, mano. Ele vem sendo utilizado, assim, no rodízio do Abel Braga, né, digamos assim. Ele não é sempre que ele é titular. E ele quer uma regularidade, até porque ele quer mais chances na seleção peruana. E o Ricardo Gareca, que é o técnico da seleção peruana, disse que quer jogadores que tenham uma continuidade nas suas equipes. Ou seja, jogadores que sejam titulares. Então, o Miguel Trauco está procurando novos ares, assim, para ver se ele consegue uma titularidade. Para ver se ele consegue mais chances lá na seleção peruana, que é o objetivo dele. O Santos também está meio que rondando o Miguel Trauco já tem algum tempo, né? E alguns times brasileiros estão de olho na contratação desse lateral também. Só que eu acho, na minha opinião, que onde ele se encaixaria bem seria no Atlético. Que sim, tem algum rumor que o Galo está querendo contratar o Trauco. Já surgiu na mídia aí, já tem algumas horas de que o Trauco poderia se transferir para o Atlético. Só que não tem nada oficial ainda, não tem nada certo. São apenas rumores de que ele poderia se transferir. O Galo está atrás de um lateral. Miguel Trauco quer sair. Combinação perfeita. Pode ser que ele esteja pintando na cidade do Galo nos próximos dias. Só que ninguém sabe. Ainda ninguém deu nenhuma certeza de que isso vai acontecer. De que a negociação vai acontecer. Enfim, tudo trata-se de tempo aí para a gente ver o que vai estar acontecendo. Mas o rumor é forte de que o Miguel Trauco possa sim se transferir do Flamengo para o Atlético. O Atlético tem interesse. E o jogador também tem interesse em deixar o Flamengo e se transferir para uma nova equipe. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like. Já se inscreve no canal. E ativa o sininho para ficar por dentro dessa e de outras informações também do mercado da bola. Mais informações sobre esse caso eu vou trazer para vocês aqui no canal. Podem ficar sossegados, beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.